Também, olha, ela aqui já está começando a madurar, tá? Quando ela fica pretinha, desse jeito aqui, é que ela já está próxima de fazer a sua coleta. Já está próxima de cair. Então, nós vamos fazer bastante coleta dessas sementes, tá ok? E não esqueça, né gente, de investir num padrão, não esqueça, tá? Olha, aqui ó, ela está verde, totalmente verde. Será que ela já está madurando também, né? Ela está madurando, tá ok? E está aí a palmeira linda e maravilhosa, que é essa palmeira que nós chamamos de Tamareira de Jardim, tá? Uma palmeira que ela tem o seu crescimento totalmente lento, tá? É uma palmeira que ela é originária de Mandagascar também, né gente? E é uma palmeira que ela é conhecida aqui na nossa região como Fênix ou Tamareira de Jardim, tá ok? Está aqui, tem regiões que conhecem ela como Tamareira de Jardim. Está aí, um forte abraço para vocês, que Deus abençoe vocês e que vocês continuem no seu corpo e no nosso canal. Continua dando like para nós, para que a gente possa fazer um bom trabalho para vocês, ok? Um abraço, fica com Deus, um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus vos abençoe a cada um de vocês. Um abraço, fica com Deus.